Música Olá, seja bem-vindo a Helena Camper Costa, cursos de inglês e espanhol ao alcance de todos. Eu sou o professor Enio Michel e a partir de agora nós vamos a nossa aula do nível 2 e hoje nós vamos aprender a perguntar as horas e ao final desta aula eu gostaria que você dominasse fazer perguntas e respostas sobre horários, a expressar a sua rotina diária baseada nos horários em que você realiza as atividades. Para isso vamos à tela. Observe, nós estamos falando sobre as horas. Para perguntar as horas, para fazer perguntas sobre as horas, nós usamos duas perguntinhas básicas que vocês com certeza já ouviram por aí. A primeira perguntinha que você vai ouvir é What time is it? What time is it? A expressão What time is it? Significa que horas são. What, observe, significa que. Time, significa tempo, hora. E aqui é um termo genérico, um termo neutro. Que horas são? Você também pode perguntar usando a seguinte pergunta. What's the time? What's the time? Tem o mesmo significado de What time is it? É uma maneira diferenciada para você saber as horas. Alright? Então, quando eu quero perguntar as horas em inglês, we have two questions. The first one is What time is it? And the second question is What's the time? Alright? Vamos praticar um pouquinho agora. Você vai ouvir um áudio. E ao ouvir o áudio, você vai escrever nas linhas aí na página o horário correspondente a cada número. Tudo bem? Compreenderam? Deixa eu subir a tela aqui para você observar na tela. E já já nós vamos corrigir este exercício. Ouça atentamente as frases, os horários. Vamos praticar o listening e já já a escrita. 1 It's 1 o'clock 2 It's 1.15 It's a quarter after 1 3 It's 1.20 It's 20 after 1 4 It's 1.30 It's half past 1 5 It's 1.40 It's 20 to 2 6 It's 1.45 5 It's a quarter to 2 7 It's noon 8 It's midnight Agora que nós ouvimos o áudio, vamos à correção do exercício. O primeiro relógio, um relógio analógico, você observa que aqui nós temos o número 1, ponteiro pequeno no 1, ponteiro grande no 12. Nós temos o seguinte horário, vamos ao segundo relógio, observe, ponteiro pequeno está no 1, ponteiro grande está no 3, então se passaram quantos minutos até aqui? Se passaram 15 minutos. Então eu posso dizer, então eu posso dizer, it's 1.15 Ou então, meus queridos, nós podemos dizer que se passaram 1 quarto de hora, porque se eu dividir este relógio em 4 partes iguais, observe, vou até mudar a cor aqui, que o relógio também teve uma certa mudança, teve um andar. Então quer dizer que já se passou, observe, 1 quarto deste horário. Aí aqui, aqui eu tenho 2 quartos, ou seja, meia hora, aqui eu tenho 3 quartos, aqui eu tenho 4 quartos de hora. Então, nós podemos observar que já se passou a quarter, 1 quarto, deixa eu colocar aqui, porque deu tilt, a quarter after 1, ou seja, 1 quarto de hora, 1 hora e 15. Ok? Vamos continuando então nossos trabalhos, vamos para o próximo reloginho, que diz assim, 1 e 20, ou seja, it's 1, 20. Ou então, você concorda comigo que eu posso falar que já se passaram 20 minutos de 1 hora? Então, it's 20 after 1, ou seja, 20 minutos depois de 1 hora. Vamos ao próximo reloginho, 1 hora e 30 minutos. Aqui, observe, vai se passar mais 30 minutos. Alright? Mais 15 minutos. Então, vamos lá. It's 1, 30 em inglês, 30. It's 1, 30. Ou então, já se passaram 30 minutos, metade do relógio. It's half, half, past, ou então after, você pode escolher after 1. Alright? This is the correct time. Agora, meninos, eu tenho aqui 5 horas, número 5, 1 hora e 40 minutos. Faltam quantos minutos para a hora seguinte? Faltam 20 minutos. 20 minutos para as duas horas. Ou seja, it's 20, ou seja, 20 para as duas horas. Aqui, pessoal, 1 hora e 45 minutos. Observe, se passaram mais 15 minutos no relógio. Faltam quantos minutos para a hora seguinte? 15 minutos. Então, eu posso dizer it's 1, 45, 1 e 45, ou então eu posso dizer it's... Vamos pegar aqui a cor verde novamente para a gente ficar bem bacaninha com esses relógios. Vamos pegar a cor verde. Já está aqui a cor verde. It's a quarter. Two. Two. Ou seja, 1 quarto para as duas horas. Muito bom saber as horas. Concordam comigo? Vamos agora para o próximo horário. O próximo horário eu tenho aqui, pessoal. I am 12 horas e PM. Este PM é sempre usado após 11h59, ou seja, após meio-dia, ou seja, 12 horas. Então, vamos lá. São 12 horas. 12 horas é meio-dia, ou seja, it's... Você pode falar de duas maneiras. It's noon. Só meio-dia. Você pode falar... It's... Twelve a.m. PM, desculpe. It's twelve a.m. Ou então... PM, desculpa. PM, Michel. Ou então você pode falar ainda... It's... Mid... Day. Eu disse para você que nós tínhamos duas formas? São três formas que já estão aí na tela para você. E o último horário, se 12 p.m. é meio-dia, 12 a.m., nós usamos este a.m. sempre antes das 12 horas. Ok? Ou seja, de meia-noite até as 12 horas, você usa a expressão a.m. Se são... Twelve a.m. é meio-noite. Então, você vai falar o quê? It's... Midnight... É meio-noite. Ou então você pode falar... It's... Twelve... A.m. Meninos e meninas da Helena Kemper, level 2. Nós estamos trabalhando as horas. E para explicar, exemplificar um pouquinho mais o PM e o AM, observem aqui. Observem aqui. It's eight a.m. São oito horas da manhã. It's eight p.m. São oito horas da noite. Oito horas da noite. Vamos trabalhar a pronúncia? Eu vou colocar o áudio para você aqui agora, né? E você vai repetir os horários após o áudio que você ouvir. Vamos lá? Na tela, para você. It's one o'clock. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one o'clock. It's one twenty. It's twenty after one. It's one thirty. It's half past one. It's one forty. It's one forty-five. It's a quarter to two. It's noon. It's midnight. It's eight a.m. Eight p.m. All right. Now you are ready to say the times. E agora você está preparado, ready to say, to say the times. Muito bem, queridos. Vamos ao próximo exercício. Você vai para a sua apostila. Exercício C. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Abaixar a tela, né? Ou melhor, subir a tela. Deixa eu subir a tela. E nós vamos fazer o próximo exercício. Eu gostaria que vocês ouvissem este diálogo para praticarmos a parte auditiva. e já, já, nós conversaremos a respeito deste texto. Na tela. What time is the meeting? Ten o'clock. Uh-oh. Am I late? No, you're not. It's five to ten. Five to ten? That's right. You're early. Muito bem, texto ouvido. Vamos agora trabalhar este áudio. Aqui na tela você tem a pessoa A chega e pergunta. What time is the meeting? What time is the meeting? Que horas é o encontro? A palavra meeting, or meeting, significa encontro. Ou então, reunião. Que horas é a reunião? Que horas é o encontro? A pessoa B responde. Ten o'clock. Ou seja, às dez horas. Uh-oh. Oh, no. Am I late? Am I late? Estou late? Atrasado? Am I late? A resposta da pessoa B é no, you're not. Não, você não está. It's five to ten. São cinco para as dez. Se a pessoa aqui está antes do horário programado no local definido para a reunião, quer dizer que a pessoa está on time. Ou seja, ela está no horário. Ela está pontualmente no horário. Ok? Ou um pouco antes do horário. Então, melhor dizendo, a pessoa está in time. Ela é pontual porque ela está in time. Ela está dentro do horário. Agora, se a pessoa não está in time, se a pessoa não está on time em cima do horário, a pessoa está late, atrasada. Five to ten? Yes. Five to ten. That's right. Tudo bem. Tudo bem. That's right. Tudo bem. You're early. Você está adiantado. Você está no horário. Ou seja, você chegou cedo. Tudo isso aqui, pessoal, eu posso interpretar a partir da expressão early e, claro, do contexto. Certinho? Vamos ouvir mais uma conversação? Vamos lá. Na tela, vamos subir aqui um pouquinho para a gente fazer a próxima atividade. Deixa eu colocar aqui. E você vai ouvir e praticar comigo. One. She's early. Two. They're on time. Three. He's late. Ok. Agora, repita comigo para ficarmos craques na pronúncia. She's early. They're on time. He's late. Muito bem. Nós já sabemos que early significa cedo, dentro do horário. On time significa pontual. E late significa atrasado. Alright? Ou atrasada. Vamos agora a uma atividade auditiva. Você vai ouvir e tomar nota nas frases que você ouvia. It's ten after five. It's twenty to one. It's a quarter to two. It's ten after five. It's twenty to one. It's a quarter to two. Última vez. It's ten after five. It's twenty to one. It's a quarter to two. Vamos lá, então. Qual foi o primeiro horário que você ouviu? Ah, muito bem. Ten after five. Vamos anotar aqui. Ten. It's ten after five. It's ten after five. Segundo horário que você ouviu. Muito bem. Twenty to one. Twenty E o último horário. Qual foi? A quarta de two. Muito bem. A quarta two Parabéns. Você está craque na parte auditiva e nas horas. Eu quero que ao final da nossa aula de hoje você consiga perguntar as horas e falar as horas. E se você tiver alguma dúvida com relação aos números de um a sessenta, volte na nossa apostila do nível um para você reforçar os números, porque os números até sessenta correspondem aos minutos de uma hora. Vamos agora para a próxima página, page five, página cinco da sua apostila. Vamos lá? Acompanhem comigo, descendo aqui, ou melhor, subindo a tela. Vamos subir a tela. Muito bem, pessoal. Listen, repeat and practice. Eu vou ler o texto, pausar, você vai repetir e depois nós vamos trabalhar o vocabulário e mais algumas coisas dentro deste texto. Por que hora você se levanta, pausar? Eu me levanto em seis horas. E você? Eu me levanto em seis horas e me levanto em seis horas. Uau, seis horas. Você vive perto da escola? Ok, texto trabalhado, vamos ao vocabulário. What time? Você já sabe que horas. A palavrinha do pessoal, ela indica que nós temos uma pergunta. Esta palavrinha não tem tradução. Lembram disso? Apenas diz para mim que eu tenho uma frase em qual tempo verbal? No simple, present. Oh, good. What time? Que horas? You, você. Wake up. Acordar. Que horas você acorda, Paul? Porque wake up, eu sei que é acordar, despertar. Ele diz para nós. I wake up, eu acordo, at 6 o'clock, às 6 horas. E você? Eu acordo, I wake up, at 6, 15. Eu acordo às 6 e 15. And I get up, get up. É uma novidade para nós. E levanto às 6 horas e 30 minutos. Uau! Puxa! Nem sei o que eu escrevi aqui agora. Deixa eu apagar e colocar outra coisa. Vamos apagar isso aqui, hein, Michel? Apaga, 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 apaga. Apaga, menino. Isso, muito bem. Uau! Significa o quê? Então, me ajudem. Puxa! Uau! Ou uau mesmo, né? Puxa! Olha, 6 e meia. Sabemos que o do não tem tradução. É apenas usado em perguntas. Um auxiliar de presente simples. Do you live near this school? Você mora... A palavra near, pessoal, significa perto, próximo. Tanto que ele diz. Yes, I live. Eu moro. Eu resido next to, próximo da escola, perto da escola. Tudo bem? É difícil? Não, não é difícil. Vamos observar mais algumas coisinhas aqui. Aqui apareceu a expressão o'clock. Ok? Deixa eu colocar aqui no cantinho. A expressão o'clock, pessoal, é usada sempre em horas exatas. Em horas exatas, você usa a expressão o'clock. Ok? Horas e minutos, você não usa a expressão o'clock. Outra coisa que eu gostaria de comentar com você, vou até mudar a cor para nós fazermos um cocktail de cores aqui, é a expressão near. A expressão near significa perto. A expressão next to também significa perto, mas tem um diferencial. A expressão next to, ela é usada quando você quer passar a ideia de que alguma coisa está ao lado, está próximo. Está o que então, gente? Perto. Tá? São essas observações que eu gostaria de fazer com vocês neste texto, porque agora nós vamos para o texto G, trabalharmos da mesma maneira. Pause o vídeo para você tomar as suas devidas notas, tá? Vamos lá então. Letra G. Listen, repeat and practice. Vamos aos trabalhos do textinho. Hi, Cindy. Oi, Cindy. A Cindy perguntou aqui e você sabe o que a Cindy perguntou, certo? Deixa eu mudar a espessura da caneta. Hi, Cindy. How are you? How are you? Você sabe o que significa como? Como vai. How are you feeling? Feeling. Como você vai? Como você está se sentindo? Qual é o período do dia que eu quero saber? This morning, nesta manhã. How are you feeling this morning? Como você está se sentindo nesta manhã? Aí a Cindy diz para nós assim, I feel good. I feel good. Lembra desta música. Feel. Sentir. And you? E você? I'm fine. Estou bem. What class? Que aula? What class? Que aula? Nós ou você, porque este do aqui não tem tradução, você tem agora. Porque now, nós sabemos que significa agora. Agora, aí a Cindy diz assim, I have English class. Eu tenho aula de inglês agora. E a Carol não tem aula de inglês. A Carol tem aula de matemática. Matemática. I have math class now. Today, hoje, I have six. Eu tenho seis. E a palavrinha classes, pessoal, significa aulas. I have six classes today. Eu tenho seis aulas hoje. E nós vamos continuando os nossos trabalhos nesta semana. Agora, nós vamos ao texto H. E neste texto H, nós temos a seguinte conversa entre o Sr. White, Mr. White e a Lucy. O Sr. White chega e diz assim, Lucy, why are you late this morning? You are always late for classes. A Lucy diz, sorry, Mr. White. Desculpe-me, Sr. White. How do you come to school? Pergunta ao Sr. White. O Mr. White. By bus, by car, on foot. I come to school on foot and I don't live near the school. No problem. But don't be late next time. Go to your class. Thanks, Mr. White. É um texto legal, um texto bacana, cheio de vocabulário e serve de base para nós ficarmos cada vez mais craques na comunicação, porque o vocabulário é bacana para a gente aperfeiçoar, aprofundar os nossos conhecimentos. Lucy, why? Lembra da palavrinha why? Lucy, por quê? Por qual motivo? Are you late? Você está atrasada this morning? Nesta manhã? Aí ele diz assim, para reforçar o atraso da nossa amiguinha. You are always, você está sempre, always, late for classes, sempre atrasada para as aulas. Oh, sorry, a Lucy, ela se desculpa, desculpe, Sr. White. Aí ele pergunta, how do you come? How do you come? Como você vem? Porque a palavra come significa vir. Como você vem para a escola? By bus, de ônibus, by car, de carro, or on foot, a pé. Não é de a pé não, hein, galera? A Lucy responde, I come to school, eu venho para a escola, para a aula, on foot, on foot, a pé. And I don't live, e eu não moro near the school, ou seja, não moro perto da escola. No problem, no problem. But, mas, sem problemas, mas, don't be late, não se atrase, não se atrase, next time. Next time significa da próxima vez, ou seja, na próxima aula, mocinha, não quero que você chegue atrasada. So, go to your class, vá para a sua aula, go to your class, vá para a sua sala, go to your class, vá para a sua turma. Thanks, Mr. White. Obrigada, Sr. White. Sr. White, Sr. Branco, né? Nada disso. Quando nós estamos usando nomes próprios, quando se tratar de nome próprio, você não traduz o nome da pessoa, tá bom? Fique ligado nisso, Sr. White. Chamo sua atenção para algumas coisinhas aqui neste texto. Vamos lá? Uma palavrinha que dá a ideia de frequência, a palavra ois, que significa sempre, é bom você saber. Outra observação que eu quero passar para você é a expressão this morning, que também dá a ideia de tempo, this morning, nesta manhã, ok? Não vou traduzir, tá? Aqui na tela, mas você já sabe. Quero comentar com você, pessoal, aqui agora é importante, ó. Para meios de transportes, nós usamos sempre antes do meio de transporte, aquele que você usa para se locomover, a palavrinha by. Por exemplo, by car, de carro, by bus, de ônibus, by train, de trem, mas quando você vai a pé, você já não usa a palavrinha by, você já usa a palavrinha on. On foot, que significa a pé, tudo bem? A expressão next time, também quero chamar a sua atenção, significa da próxima vez, tá? Da próxima vez. Tome nota aí na sua apostila ou no seu caderno para você ficar com bastante vocabulário aí, certinho? E assim, nós terminamos a nossa aula desta semana, tem uma atividade que você fará para revisarmos este conteúdo. I'll see you next class here at Lena Kemper, English and Spanish for you. At home, safe. Thank you for watching, bye bye. I'll see you next class here at Lena Kemper.